Música 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 Seara Music, Cidade No meio do caminho pode ter uma pedra Mas no meio dessa pedra pode ter um caminho A pedra no caminho pode ser um diamante Pode ser que ela me atrase, pode ser que eu me adiante Toda pedra pode ser um diamante Todo dia pode ser um grande dia Toda noite pode ser aquela noite Aquela noite não foi, mas também podia Aprendi na poesia anestesiante E na porrada sagrada de cada dia Que a gente pode e deve ser confiante Mas não pode dar mole nem quando a gente confia Não me arrependo nem no que eu não fiz Não vou na onda desses imbecis Não vou na onda nem no que eu não fiz Não vou na onda nem no que eu não fiz Não me arrependo nem no que eu não fiz Não vou na onda desses imbecis Não vou na onda nem no carinha Nunca não sabe o que fiz Esqueceram o zero na minha conta Se demora e vagabundo monta O esquema é uma cama de gato Mas não vão me derrubar Não sou eu quem vai pra dar o pato Não sou queijo pra engordar o rato Eu fico de bobeira, cafundando nessa ratoeira Quero ver quem vai dizer quem é ingrato Tô na dividida, mas não entro de primeira Eu dei uma rasteira de quem sempre tabelou comigo Antes só do que andar com esse tipo de amigo Malandro é malandro, mané, mané Mas tem com a esposa de malandro, é porque não é É, não me arrependo nem do que eu não fiz Eu vou lá, esses imbeciles Eu tô na boca, nem do marido Eu vou lá, não me arrependo nem do que eu não fiz Eu vou lá, não é desses imbecis Eu tô na boca, nem do marido Eu tô na boca, não sabe o que diz Cavaleiro adante, sempre tô de pé Pro que der e vier, vou do jeito que der Cavaleiro adante, aprendi bastante Que a cabeça não é só pra segurar o coneto Cavaleiro adante, sempre tô de pé Pro que der e vier, vou do jeito que der Sei que a pedra no caminho pode ser um diamante Nem sempre o que parece é Sei que a corda arrebenta no lado mais fraco Sei que a vida é uma sinuca, mas confio no meu taco Confio no meu taco Se liga pela saca Na mesa, na caçapa, mas no campo, é no buraco Ouvi dizer que se picar, o bicho come, se forrer O bicho pega, mas a regra vai mudar Se eu picar, o bicho some, se eu correr O bicho arrega, se eu quiser pegar O bicho, ele se entrega Se eu pedir, o bicho dá Se eu quiser que o bicho pegue Aí o bicho vai pegar A cobra vai fumar O couro vai comer O couro tá com medo Então vai vendo, pode ver Vou já perder a pedra pra você Não me arrependo nem do que eu não fiz Não vou na hora desses imbecis Não vou na boca, nem do marido Vem falar porque eu não sabia o que diz Não me arrependo nem do que eu não fiz Não vou na hora desses imbecis Não vou na boca, nem do marido Vem falar porque eu não sabia o que diz Essa missão é expensividade cidade Boa noite, Fortaleza Cavaleço na entrada, servidor de pé Ceará Music em 2005 Mais uma vez, volta assim então Boa noite, Cidense Cidade no Ceará Music Ceará Music A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental Que fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais No que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou, trazendo novidade E índio trouxe o cachimbo da paz Maricinha, sente a Maricinha 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 Acende, puxa, prende Quem não quer cachimbo, muito quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que adoram, dizem que não presta Querem liberar e a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o fogo mais tranquilo Mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu na selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma selva O cachimbo da paz foi proibido Entra na cação da vagabunda Vamos pra deprida Filho tá fugindo, pô, 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 pô Maricinha Sente a Maricinha 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 Sente a Maricinha 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 Apaga a fumaça do remolvo e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachorra Acende, puxa, mente, faça Não tem cachimbo, não quer fazer fumaça A delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente Cachaceiro espaquenou o dono do bar O dele não vendia briga fiado E o senhor bebeu lusque demais Acordou com travesti e assassinou o coitado Com viciado no jogo apostou a mulher Deu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta oporrência Tanta violência Que o índio Ficou delegado Fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violenta Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente Provocado por excesso de cerveja O mais jovem que bebeu demais Atropelou Espada e os doidos Na porta da indireja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Marecidas 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 O índio fora da lei, conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade Aê, compadre, tá rolando sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns presos tem que ser executados E um índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraê, como fumar no cachepinho da barra Eles começaram a rir e espacaram velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar papilônica Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachepo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram velho índio na cidade Maricinha, seja maricinha 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 Amada fumaça no renome e na pistola Manda fumaça no cachivô pra tachola Acende Puxa com ele, passa com ele, passa com ele. Puxa 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 com ele. Cidade, no Ceará Music. Ceará Music. Cidade. Puxa com ele. Puxa com ele, passa com ele. Puxa 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 com ele. A CIDADE NO BRASIL 99,1 CIDADE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Negro e nordestino constroem seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como peão no Brasil O mesmo negro que constrói seu apartamento Ou que lava o chão de uma delegacia É revistado e humilhado por um guarda nojento Ainda recebe o salário e o pão de cada dia Graças ao negro, ao nordestino e a todos nós Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a burrice do peito e me dê ouvidos E responda se você discriminaria O Paulo Maluf ou o PC Farias Não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto é ladão Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome, sabe como é Ele rouba e mata o homem Seja você ou seja o Pelé Você e o Pelé morreriam igual Então que morra o preconceito e viva a união racial Quero ver essa música você aprender E fazer a lavagem cerebral O racismo é burrice O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista É o que pensa que o racismo não existe O pior cego é o que não quer ver E o racismo está dentro de você O que é o racista na verdade é um tremendo babaca Que assimila os preconceitos Porque tem cabeça fraca E desde sempre não para pra pensar Nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar E de pai pra filho o racismo passa Em forma de piadas que teriam bem mais graça Se não fosse um retrato Da nossa ignorância Transmitindo a discriminação desde a infância E que as crianças aprendem brincando É nada mais, nada menos Do que a estupidez se propagando Nenhum tipo de racismo Eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica Ninguém explica Precisamos da lavagem cerebral Pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural Todo mundo que é racista não sabe a razão Então eu digo, meu irmão Seja do povão ou da elite Não participe Pois como eu já disse Racismo é burrice Como eu já disse Racismo é burrice Como eu já disse Como eu já disse Racismo é burrice Como eu já disse Se você é mais um burro Não me leve a mal É hora de fazer uma lavagem cerebral Mas isso é compromisso seu Eu nem vou me meter Quem vai lavar a sua mente não sou eu É você Cidade no Ceará Music Essa é a cidade Essa versão é Exclusividade Cidade A terra tá soterrada de violência De guerra, de sofrimento, de desespero A gente tá vendo tudo Tá vendo a gente Tá vendo no nosso espelho Na nossa frente Tá vendo na nossa frente Aberração Tá vendo Tá sendo visto Querendo ou não Tá vendo no fim do túnel Escuridão Tá vendo no fim do túnel Escuridão Tá vendo A nossa morte Anunciada Tô vendo A nossa vida Valendo nada Tô vendo Chovendo sangue No meu jardim Tá lindo O sol caindo Que nem granada Tá vendo O carro-bomba Na contramão Tá vendo O carro-bomba Na contramão Tá vendo O carro-bomba Na contramão Tá rindo O suicida Na direção A bomba Tá explodindo Tá explodindo Na nossa mão O medo Tá estampado Na nossa cara O erro Tá confirmado Tá tudo errado O jogo Dos sete erros Que nunca para Sete Oito Nove Dez Cem Erros meus Erros seus E de Deus E de Deus Também Estupidez Um erro Simplório A bola Da vez Enterro Velório Cidade Peda total Por todos os lados Do banco do ônibus A carro importado Teu filho morreu Meu filho também Morreu assaltando Morreu assaltado Tristeza Saudade Por todos os lados Tortura Covarde Humilha e destrói Eu vejo um pinlado Em cada favela Herói da miséria Milão exemplar Tortura Covarde Por todos os lados Tristeza Saudade Humilha e destrói As balas Invadem A minha janela Eu tava dormindo Tentando sonhar Só um grau de areia No olho do furatão Em meio a milhões de grãos Cada um na sua busca Cada bússola no coração Cada um lê de uma forma O mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé Todo chão desaparece Embaixo do seu pé Acreditando na chance De ser feliz Eterna cicatriz Eterno aprendiz Das escolhas que fiz Sem amor Eu nada seria Ainda que eu falasse A língua de todas as etnias De todas as falanges E facções Ainda que eu gritasse O grito de todas as legiões Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que eu mais quero repetir na vida Felicidade, paz É Felicidade, paz Sorte Nem sempre se pode ter fé Mas nem sempre A fraqueza que se sente Quer dizer que a gente não é forte Vamos lá, Fortaleza Vamos lá, Fortaleza Só você Só você mesmo Só você mesmo Na verdade não há Valeu! Cidade no Ceará Music Ceará Music Cidade Pergunta pro Playboy O que ele pensa da vida Sabe o que ele diz? Nada Ele baixa a porrada É, mais ou menos assim Cidade Sou Playboy Invento porrada Eu tô porrada Enfio a porrada Soando com a galera Me bato nos mané Mas quando eu tô sozinho Eu só bato nas mulheres Eu pego muita gata Não mato a leão É isso aí Meu compadre My brother Meu irmão Uma coisa tá na moda Eu faço o playback Eu tenho um pitbull Chamado o push O push é pitbull Mas eu sou mais ainda Arranquei a orelha De uma loura burra linda Tinha um cara dançando Com essa mulher na boate Então pensei Tá na hora do combate Fizou no meu pé Meu irmão Ele disse que não Eu dei logo o socão Ele foi pro hospital E ela veio me dar mole Pediu um choco Ela me pediu um gole Me levou pro motel Vou te contar um segredo Quando ela tirou a roupa Eu fiquei até com medo Eu me beijando Me chamando de gostoso Eu me abraçando E eu fiquei meio nervoso Ele se esfregando E eu fiquei com nojo dela Mandei um mojidão E um chute na costela Professor Ele é boy Filho de papai Eu pego o pitbull E pego quem faz Ele é boy Filho de papai Ele é boy O papai e a mamãe Me dão do bom e do melhor E quando eles viajam Eu fico com a vovó Papai é meu ausente Eu sou meio carente Mas se falar do meu papai Você vai ficar sem rente Eu sou bem grande Já sem me virar Sem até dirigir Só não aprendi a conversar Eu não discuto Eu chuto Eu não debato Eu bato Sem bater um papo Mas resolvo no sofá Entro no meu carro E o pedal vai no chão Olha o cara ultrapassando Pisa aí meu irmão O cara me encarou Aí eu dei uma fechada Peguei o extintor Parti pra porrada Sai de baixo Eu sou muito macho Eu sou muito macho Pelo menos eu acho Macho não vacila Macho arrasa Macho não leva desaforo pra casa Macho é isso Não brinca em serviço Macho é robusto Macho é roliço Macho é barrudo Macho é pescoçudo Macho é poderoso Macho é tudo Macho é o que há E eu gosto muito, rapaz Macho é lindo Macho é demais Macho é filho de papai Eu tenho um pouco de cor E eu gosto que eu faço Sou um demônio Filho de papai Eu sou muito filóide Que tu ainda faz Sou um demônio Filho de papai Eu sou muito filóide E eu gosto que eu faço Sou um demônio Filho de papai Eu sou muito filóide Que tu ainda faz Eu sou igual aquele cara do caceta Me sinto mais com uma boa briga Do que com uma boate Lotada de gata Se não tiver porrada Anotada não tem graça E é melhor trabalhar Os músculos, né? Malhar É melhor do que mulher Vou falar em malhar Me lembrei da Maria Aquela pomposuda Que eu peguei na academia Levei ela pra praia E fiquei amarradão A estampa é feita Pra arrumar confusão O cara olhou pras suas coxas E ficou com a cara roxa O cara olhou pras suas costas Pra tudo exposta A Maria se amarrou no meu show Eu adoro essas coisas, bro É até engraçado Tô na delegacia E carando o delegado Eu não decido nada Tô esperando o advogado Papai já tá chegando Pra deixar tudo acertado Tem até entrevista Vou sair na TV Que maneiro Eu adoro aparecer E na hora da foto Eu fiz cara de pau Amanhã minha galera Vai me vendo jornal Sou um B-Boy Cri Brent de papai Não tem o split-bro Em mim tudo que ele faz Eu não tenho B-Boy Cri Brent de papai Eu não era o D-M-L-O-I-D De que eu ainda mais Su B-Boy Cri Brent de papai Não tem o split-bro Em tudo que ele faz Su B-Boy Cri Brent de papai Eu não tenho B-Boy Cri Brent de Papai Oiô 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 Esse é o retrato da nossa gente fina Seja lá no açaí, olhem na cocaína É assim que cuidamos do futuro do Brasil A que ponto nós chegamos, hein? Puta que pariu! Essa é a cidade Cidade no Ceará Music Quero ver o Ceará Music sacudindo, hein? Fim de semana chegando, coitado tá no osso Mas acaba de encontrar a solução Coloca um caderninho no bolso Adonha umas fichas e corre pro orelhão É o seu velho telefone, radianinho E tá cheio de nome de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas Até conseguir chamar uma gata pra sair da hora Dois, três, três, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afotar o câncer Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afotar o biscoito Letra A, vamos começar Alô, por favor, Ana Maria, está Ela saiu com o namorado, quer deixar o carro? Não, obrigado, deixa eu estar lá Letra B, vou ligar pra essa Bianca Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote Já ligou na minha cara, que besteza Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse estrótica E se Dani, é até melhor assim Eu vou ligar pra Dani, que ela é de amadinha Oi, Danizinha, lembra do animal? Na começo, ninguém quer de nome Tchau Ela é faminesa, eu vou fazer pra ela Hoje, bola, gato, meia-nove, bola, sete É a bola da B, de Elizabeth Ligue as marinas que ela é boja Alô, Alô, a Beth está Não, mas não pode falar Ela tá de boca cheia Eu tô com medo, rapaz Que azar, liguei na hora errada Na hora da refeição é uma hora sagrada Jotaderninho do telefone Parece um cardápio Tá muito tempo, eu não come nada Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora da votar o canso Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora da votar o canso Dê pra essa, que não arrisca, não petisca Alô, é da casa da Francisca Ela se mandou Tá falando com o delegado de polícia Quer o número? Mulher do delegado Delegado de polícia, hein? Toma cuidado, rapaz Deixa, depois a gente conversa Vai se complicar, hein? Vou te falar, vou te contar uma história depois Há muito tempo eu conheci a dona Guta O paparão enxuta Como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar Vovô, telefone Hein? General de ligar Alô! Cidade UH G, U, I, J L, M, M, O Cidade que passa, não preciso mais só P, P, R, S, O, S, Socorro Já tô na letra X Meu caderninho, telefone, já tá perto do fim Eu tô longe de um final feliz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora da votar o canso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora da votar o canso Ainda falta a letra Z Mas acabaram as fichas O que que eu vou fazer? Disque sex? Ah, qual é? Chega de conversa Colocaram uma mulher Já sei, vou ligar pro 02 Disque informações Não há nada errado nisso Informações, criança, pois não? Só crer informação Pode ser ou tá difícil Pira, desculpa Mas eu falei Fone referente Esse nome não foi Vou ligar pra Zumira Mas nem adianta Ela nunca dá mole pra ninguém Mas eu já levei um fora do alfabeto inteiro E tem levado o nome dela também Alô, Zumira Vai fazer o que hoje? Ah, não sei Vamos no cinema Das mal é demais O santo desconfia Essa mina deve tá pra um problema Uh, uh Chegando no local que ela escolheu Não sei o que lá Do reino de Deus Olha o nome do filme Jesus Cristo é o Senhor É comédia Mas filme, cinema acabou Curou a igreja, o evangelho Que eu só te trouxe aqui Você compra pra mim uma vaga no céu Ah, irmã Deus já disse Vem a grana salvadora Que ele vai pra ir rezar lá no motel Ah, não é o meu olhar onde eu vou parar Ah, relaxa agora Vai ter que rezar Dois, três, quatro, cinco, sete, onze Tá na hora de molhar o desconto Eu sou moço, mas eu não canso Tá na hora de afotar o gancho Dois, três, quatro, cinco, sete, onze Tá na hora de molhar o desconto Eu sou moço, mas eu não canso Tá na hora de afotar o gancho Dois, três, quatro, cinco, sete, onze Tá na hora de afotar o gancho Eu sou moço, mas eu não canso Tá na hora de afotar o gancho Dois, três, quatro, cinco, sete, onze Tá na hora de afotar o gancho Eu sou moço, mas eu não canso Tá na hora de afotar o gancho Tá na hora de afotar o gancho DJ Meu homenagem a você Música nova DJ Raj Ele é um bom exemplo aqui Todos nós aqui também estamos no mesmo time Isso aqui eu quero deixar bem claro Mas o rap do feio é uma música nova Eu queria pedir até por falar em feiura Para o nosso iluminador PC Acender a luz Porque sempre tem a galera que Está esperando para se declarar Mais ou menos assim, diz aí Raj Tá bom, tá bom, tá bom Posso mandar, posso mandar? Vamos lá, tá bom No Ceará Music A cidade arrebenta Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão um grito E as mulheres dão um grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole E as mulheres dão mole Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão grito E as mulheres dão grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole E as mulheres dão mole Dois irmãos gêmeos, um bonito e um feio Desde cedo bonito, sacaneava o feioso Dizendo que ele mais tarde ia trabalhar no rodeio Fazer careta pro touro, deixar o bicho nervoso Cala a boca, pedeiro, responde o feinho Vai casar com o espelho e não fica sozinho E o feio saia sempre fazendo amizade Sem a menor vaidade Popular na cidade, na adolescência O malandro mandava bem na marchinha O bonito bolava se aparecia um espinho Espinho é nem cravo, crema Luz quieta, eles apagam a luz Com essa música lenta Uh, 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 que beleza Mão pra cima, vai Uh, 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 que beleza São os feios agora, ó gente Beleza, são os feios aqui no palco Uh, 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 que beleza Muito tempo depois Vendo seu irmão tão mal humorado O feio sorrindo criou um belo ditado A beleza é passageira Mas feiura é um bem que a gente tem pra vida inteira A mulherada gostava, a natureza foi sábia Ele perdia em boniteza, mas ganhava na lada É aí, gatinho, chega aí Eu sou 100% feio, eu sei Qual o problema? Eu sou feio, mas te faço feliz Com palavras gentis Um papai com licor de cassis O feio sabe o que faz O feio sabe o que diz Os detalhes sutis Você vai pedir bis Mas vale um feio maduro Que dez galãs infantis Então pensa num ator Que eu penso numa crise Apaga a luz e vem Que o amor é certo, meu bem Abre a porta e vai entrando Que eu entro também Uh, uh, que beleza Uh, uh, que beleza Tá atrás Uh, uh, que beleza Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão um grito E as mulheres dão um grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole O feio não vacila o feio Corre atrás E corre na frente É valente, chega junto O feio inteligente Nunca fica sem assunto Já o bonito é diferente Confia na beleza E fica meio displicente Nesse meio tempo Que o bonito só pensou no visual O feio se arrumou e ganhou Na moral, na real O bonito se dá mal geral Quando é festa, churrasco, pagode ou carnaval Sempre que a mulher acompanhada pede a linha Só olha pro bonito Nossa, que gracinha Aí o maridão que já tá cheio de cana Juntar logo os outros cornos pra juntar o bacana Se tiver tiro, o bonito é que morre O corno corre, a mina chora E adivinha quem só corre E acertou em cheio Quem achou que é o feio Que executa a mulher do alheio Sem tiro ou dei E se a própria mulher depois resolve contar O marido traído se recusa a acreditar Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério Se é com ele, pode ir Beleza É isso aí, bumbá O feio que tá bancando Vamo nessa agora, mulherada Vamo De coração, hein Eu sou feio, mas eu posso bonita E as mulher dão grito E as mulher dão grito Eu sou feio, mas a sorte me esmore E as mulher dão mole E as mulher dão mole Eu sou feio, mas eu posso bonita E as mulher dão grito E as mulher dão grito Eu sou feio, mas a sorte me esmore Que beleza o cão, vai Segura aí só, galera Aqueles caras do camarote estão achando que são bonitos Vocês aí, os feios do camarote também Quero ouvir, vai Braca, dá um refrão Que beleza Que beleza Gostou de gerrage Que beleza Representar Que beleza Ah, moleque Solta uma base boa aí pra gente fazer uma brincadeira Só se for agora Ceará Music Ceará Music Com licença, fui pegar um pouco d'água Agora o improviso pra desafogar as mágoas Um pouco para o santo enquanto eu canto Vou fazendo aqui o rap, compadre, sem espanto Tipo a Daiane dos Santos, fazendo a pirueta Eu faço a minha rima sem papel e sem caneta Vamos aqui no palco, é no palco Brasilis Eu não tenho fraqueza, não tenho tendão de Aquiles Tô na boa, tô rimando, tô andando pra direita Estou sentindo que a animação está quase perfeita Mas pode melhorar Mão pra cima, energia positiva Quero ver, Ceará Mão pra cima, agora sim, vai ficar melhor Tá rolando, tá bonito e tá um clima só Só de energia e adrenalina Aí, Leandro, chega, vai mandar na sua rima, vai Demorou, eu vim de longe, vim do Rio, do Ceará Gabriel, pensador, pediu e eu não posso parar É, demorou, eu vou continuando Leandro, Neoraz, improvisando Ah, Gabriel, pensador, fala aí Eu não sei o que eu digo Mas tudo bem, eu mando um improviso Ah, já sei o que eu vou dizer O Flamengo hoje, rapá, acabou de perder Perdeu de 6x1 para o São Paulo, rapá Eu falo isso e eu falo E não me calo, todo show ele fez zoar o meu tricolor Agora, Gabriel, 6x1, meu irmão, por favor Tu tá ligado que o Flamengo tá meio fraco É, rapá, o Fluminense não entra de salto alto no jogo, não pode, não Então se liga, meu irmão, vai pra segunda divisão Ah, você tocou no assunto Aí, compadre, agora eu não vou chutar de fundo Fluminense já foi pra segunda divisão Ah, não, foi pra terceira, meu irmão E aí, compadre, olha, Fortaleza O time que voltou com virada de mesa Fala sério, olha só que palhaçada Você falando aqui a dica toda foi errada Você, compadre, tá compensador, então pense Antes de tirar onda com o Fluminense Porque, compadre, você muito inventa Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta Então aqui eu faço o meu improviso Você é onde eu piso, compadre, eu não deslizo A gente já tem cinco títulos lá, tem cinco troféus Esse é o time do Gabriel Quem vive de passado é museu E o Flamengo hoje à tarde, meu irmão, se ah, se perdeu Se deu mal e perdeu demais Então se liga, amigo, acende o cachimbo da paz Acende o cachimbo da paz e fica tranquilo Porque o Flamengo não vale nem dois quilos, nem três quilos, nem quatro, nem cinco, meu irmão E eu continuo a minha improvisação É, rapaz, eu falo sem sequela O Mengão tá lá no final da tabela Tá no final da tabela e tá ruim pra recuperar Então se liga, amigo, vamos continuar a improvisar Improvisar aqui no Ceará Eu quero ver geral assim, com a mão pro ar Vamos lá, vamos lá, cada um na sua Vamos pegar a lua, galera E diga ué Eu digo ué Cidade Vou ter que rir, vou ter até que deixar esse papo pra lá Realmente é melhor eu não continuar Eu já falei, já falei que eu tenho orgulho de ser rubro negro Na derrota ou na vitória, parceiro Tudo bem, cada um na sua Eu gostei da tua rima, de tentar pegar a lua Então pra terminar, eu vou chamar a nossa banda Pra ver porque a galera realmente manda E diga uou Ou diga uou Ou diga uou E diga uou No Ceará Music No Ceará Music A Cidade Arrebenta Leandro Neurose Mas seis a oito, vou brincar Não, esse assunto já passou Não tava combinado não, hein Porra Vamos lá Agora é o seguinte Música nova Tenho o grande prazer De chamar Representando aqui Detonautas Rock Club Chico Santa Cruz DJ Claston Cadê você, cupado? Claston Aí, vários parceiros aqui Renato, Tielo, Fabinho, Netinho Todos os Detonautas na área Sorria Você tá sendo filmado Essa versão é Exclusividade Cidade Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo Você tá sendo filmado Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo filmado Você tá sendo filmado Não coma de boca aberta Não fale de boca cheia Não beba de barriga vazia Não fale da vida alheia Não julgue sem ter certeza Não apoie os coutubes no sobre a mesa Não pare no apostamento Não passe pela direita Não passe baixo de escada Que dá azar Não cuspa no chão da rua Não cuspa pro alto Não deixe de dar descarga Depois de usar Com os nomes de Deus e vão Com os nomes de Deus e vão Os nomes de Deus e vão Não se convém Essa orgulha de nação Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo Pôdola Você tá sendo Pc Dá um grau Pc Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo controlado, você tá sendo filmado Você tá sendo filmado Não toma de boca aberta, não Lá de boca cheia, não Vá aqui nos produtos, senão vou comprar Não pise na grama, não faça o sinagama Não ame quem não te ama, não ame quem não te ama Não fogue os elevadores em caso de incêndio Não exime o elevador sem antes verificar Se o mesmo encontra, se vê sentado Não chuque balas oferecidas por estranhos Não refuse o convite sem ser obrigado Não diga palavras de louça, deixe-me os seus amores Não fale com o motorista, aprenda o seu necessário Não se deixe levar pelos instintos carnais Não desobedeça seus pais Não desmola os mendigos e seus animais Não devolvido aos animais Não desmola os mendigos Não toma de boca aberta, não fale que boca cheia Não tem na primeira E aí, senhor? Como mulher do amigo, sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo controlado Você tá sendo filmado Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo controlado Você tá sendo filmado Você tá sendo filmado Não se deixe levar Não se deixe levar Não se deixe levar Não se deixe levar Coma de boca aberta Coma de boca fechada Coma nos elevadores Em caso de incêndio Coma nas escadas Coma no chão da rua Coma na grama Coma na cama Ame quem não te ama Não repuse balas Oferecidas por estranhos Não desmola os mendigos Sem dizer obrigado Não chupe os animais Não desobedeça seus instintos carnais Não dê na primeira noite Na frente dos seus após Sem vovô comprar Não como a mulher do amigo Sem antes verificar Se o mesmo encontra-se nesse andar Sorria Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Sorria Você tá sendo controlado Você tá sendo filmado Sorria Você tá sendo observado Você tá sendo controlado Você tá sendo filmado Você tá sendo filmado 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 Valeu Muito obrigado hein Detonautas Gabriel Pensador Beleza Valeu rapaziada Tudo de bom pra vocês aí Energias positivas Valeu Tico Do caralho Valeu Agora hoje é o dia da atitude Aquele abraço pra galera da Rádio Cidade Me disse que hoje a galera tá Tentando marcar ainda mais A nossa indignação Com tanta merda que tá acontecendo Já há alguns anos Na nossa política Na nossa vida Não só no governo federal Mas em várias esferas da política E não só na política Tá cheio de Filha da puta 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 Me vem arrumando desculpas Contigo os pratos pedais de usar E depois de desprezar Que tomam tudo A vida A grana A minha alma E ainda querem que você tenha calma Vou contar Somos filha da puta Que só querem te roubar Fundo uma igreja A hora veja onde já se viu Enriquecendo a fé alheia Puta que pariu E é inútil tentarmos abrir os olhos Do povo Pois se um abre os olhos E olha o peixe de um louco Ele diz que você está com o demônio Mas o demônio A vida do seu patrimônio Ele fala O favor de tomar toda a sua grana Porque a grana pra eles É uma coisa profana Só que aí O demônio vai parar com o quê? Com o bolso do pastor E do bispo também Filha da puta 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 Escuta o que eu vou te dizer Você está no poder agora Mas o que vai se putar Você está numa boa Renator Gente que é como tudo faz Ainda vamos ver a sua desgraça Você se esconde em Brasília Essa ilha é cercada De filha da puta De político Fá junto Discuta seu puto Aprovando lei Só para vocês E sua campada Barra tendo obra Superfaturada Esses explorantes Chupam sangue Só pensam no lucro Da sua gangue Então discuta Pensa e responde A pergunta todo político É um filho da puta Filha 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 da puta Escuta Espeito Que filha da puta Que me imputece É o padre desnaturado Machão frustrado Que se esquece E que o tempo das cavernas Já passou Embate na família Que não devia Nem bater com uma flor Na mulher Nas crianças Mostrando toda autoridade De um homem primata Com seu machismo covarde Quando você vir na rua Uma mulher com o olho roxo Tem certeza que ela é a mulher de um roxo O derro ela Que com ela é a presidência de calo Cata como o ego Porque é um cavalo O autoritário da família Não tem autoridade A mente da força bruta Bate no crime A filha da puta 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 Ceará Music O pensamento tem poder, mas não adianta só pensar Você também tem que dizer Porque as palavras tem poder, mas não adianta só falar Você também tem que fazer Faz, porque você só vai saber Se o final vai ser feliz, depois que tudo acontecer E depois a gente pensa, e depois a gente diz E depois a gente faz, o que tiver que fazer Se liga aí, se liga lá, se liga então Se liga lá nessa comunicação Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza a liberdade de expressão Se liga aí, se liga lá, se liga então Se liga lá que nada, não tem que passar Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza a opção Deixa ele viver em paz Cada um sabe o que faz Deixa o homem ter marido Deixa a liga ter mulher Deixa ela viver em pé Cada um sabe o que quer O que é que tem demais Cada um ser o que é Se ele chorar em paz Cada um sabe o que fez Deixa o tempo dar um tempo Cada coisa de uma vez Deixa ele sorrir depois Deixa ela sorrir também O que é que tem demais Cada um ser dois ou três Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza nessa comunicação Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza a liberdade de expressão Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza nessa comunicação Se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza a opção Diz o que cê quer dizer Fala o que cê quer falar Faz o que cê quer fazer Pensa o que cê quer pensar Fala o que cê quer falar Diz o que cê quer dizer Pensa o que cê quer pensar Faz o que cê quer fazer Diz o que cê quer dizer Fala o que cê quer falar Faz o que cê quer fazer Diz o que cê quer pensar Fala o que cê quer falar Diz o que cê quer dizer Para o que se quer dançar, para o que se quer fazer Liberdade relativa não é liberdade Liberdade atrás da grade não é positiva Liberdade negativa é negar a verdade Liberdade de verdade é vida viva 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 Vida viva 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 Vida viva 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 Vida viva 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 Vida viva 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 Vida viva 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 Vida viva 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 A guitarra, Filipe Pino. Diretamente do Recife, Ciro Cruz no baixo. Decados de Santa, Roberto Polo. DJ Rádio, nos catagiscos. Leandro, Neurose, no Jotai. Lã, lã, na percussão. Marcos, queira, batera e voz. Aninha Lima, não vocal. Antoine no P.A. Marquinhos no palco, que será luz. Vamos nessa mais uma vez no refrão. Será a música que se liga nessa comunicação. Se liga aí. 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 Cidade no Ceará Music 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 Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Essa versão é exclusividade Cidade Valeu, galera, tudo de bom Até a próxima Valeu, Fortaleza! Cidade no Ceará Music Essa cidade é o Cidade no Ceará Music Cidade no Ceará Music Cidade no Ceará Music